Aqui o buraco da semana passada, olha. Ali. Puxa para baixo. Puxa. Nunca toque doer aquela parte. Está bom, se está bom. Está para baixo. Deu-se doer para esta parte de baixo. Faz-me o currinho de terra bem. O que é o café? Está bem. Olha, olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Eu vou... Nós estamos a partir para a primeira altura. Quem está? Eu estava a partir para a segunda altura. 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 Ele é um cara com... 30. Não sei. E eu? Está a 30. Está a 30 ou a 32? 30. 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 15.2 O nosso combustor tinha temperatura 14.4 Que estranho Este vai aqui 44 Eva Podemos começar a meter? Ela disse na carrinha que tinha 90 Só se tiver tudo misturado Rafa 16 quilos 6 O que é? O que é? Isto aqui é que é bom Isto aqui são São o que? São 16 quilos É o que é? É o café Então vai lá medir Isto é o que é? Bora lá pesar Não tem mais festa Eu tenho Eu tenho Eu tenho O que é? 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 Está muito molhada Está muito molhada A minha ficou Média Então isso significa o que? Eu tenho Tá muito seca? Não Não Está muito molhada? Não Já precisamos tirar o pH? Já, se está metendo podem tirar. Tive que tirar os cordeirinhos. Já está. Já? Depois no fim vemos. Já mediram a altura? Pronto. Ajuda o Ricardo a medir. Não, deixa estar. Depois vamos a medir outra vez o pH. E a temperatura. Dias! Dias! Ui! Dias! 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 Ui! Depois nós medimos a temperatura que estava a 15.8. E depois medimos o nosso pH que foi entre 5 e 6. É neutro. A umidade do nosso combustor estava média. O cheiro outros e o cheiro adossicado. A altura estava a 50. E a segunda vez medimos estava a 46.5. De altura. Que é muito estranho. Está? A primeira vez que está com a água. E a água. E a água. No início começamos a medir o nosso combustor. A água. E a água. 44 centímetros. E depois acrescentamos borra de café. Mais castanhos e fica a 50 centímetros. O cheiro. O cheiro está adocicado. O pH é 6. E a umidade está média. A temperatura está a 14.4. A água. Depois mexemos a pilha. A temperatura está um bocado baixa. Nós depois mexemos a pilha e acrescentamos castanhos. Muito bem. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. A primeira coisa que medimos foi a temperatura. Estava 15.2. Verificamos a humildade que estava média. O pH estava entre 5 e 6. E o cheiro estava adocicado. Depois medimos já a primeira vez. Que deu 47. Depois colocámos resíduos. E deu 52 centímetros. Neste momento o processo da combustagem está a correr normalmente. Nós começámos a medir a temperatura. Que estava a 6 graus. Depois tivemos a ver a altura. Que é 29. O pH. Que é 6. E a umidade que era seu. E o cheiro era adocicado. E o que é que fizeram? Tivemos a revirar a pilha. Meteu os resíduos. Verdes? Castanhos? Quais? Castanhos. E os resíduos que trouxemos de casa. Isso. Comencemos por medir o pH. Que era 5 e 6. Depois a altura. Que era 45. E a temperatura. Que era 12.7. E o cheiro era secado. E a umidade? A umidade era seca. Estava secada. Primeiro começámos por medir o pH. Que era 5 e 6. Depois medimos a altura. Que era 30 centímetros. Depois medimos a temperatura. Que era 14 graus. A umidade estava média. Nem estava muito seco. Nem muito úmido. E o cheiro estava adocicado. Penso que o processo de compostagem está a correr bem. Também já acrescentamos mais resíduos. O que é o nosso ponto? O que é o seu? 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 Nosso! Antes de começarmos o projeto da compostagem. A minha mãe guardava os resíduos, mas como ainda não tínhamos o projeto, nós botávamos para os animais. Mas agora, quando começámos o projeto, ela está sempre a guardar resíduos, para depois trazermos e fazermos. Ou seja, tu conheces o projeto, acabaste por fazer o que lá em casa? Guardar os resíduos. Dá-lhes outra finalidade? Sim. Mas era assim, metias, dava tudo aos animais? Assim, os que podíamos, dávamos. A minha mãe tinha uns baldes, ela guardava num cantinho da casa e sempre que tínhamos tipo cascas de batatas e... E assim, ela guardava, metia dentro do balde, para depois a minha avó, de manhã cedinho, ia botar de comer aos animais. Como nós temos muitos... Não havia desperdício? Pois. Também não colocava dentro do contentor os rosítos? É, pois. Todos? Sim. Por exemplo, a barra de café, faz-se que desenha lá café em tua casa? E ela nunca deitava a barra de café nos animais? Sim. E agora, tu trazes a barra para aqui? Sim. E para onde é que ela deitava a barra do café? Isso já não sei. Pronto? Ótimo, excelente. E agora, tu trazes a barra do café. 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 Obrigado.